E aí, já ouviu falar desses quadrinhos aí chamado We3 ou We3? Sei lá, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, só louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nesses quadrinhos do Saber aí. Lembrando que hoje a gente vai de quadrinhos, mas antes é claro aí de continuar, se você ainda não deu o seu like no vídeo aí, né? Pô, dá o like no vídeo já, já também se inscreve no canal, segue a gente lá no Facebook, no Prof. Elvis de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. Compartilhe o canal com a galera e é claro também aí, deixe o seu comentário aí no vídeo, hein? Hoje a gente vai ver esses quadrinhos aí muito interessantes, chamado We3, né? Aí, extinto de sobrevivência, né? Um subtítulo aí. Esse quadrinho, então, da Vertigo, aqui lançado pela Panini Books, do Grant Morrison e Frank Keitle. Aí aparece pra vocês com uma obra inovadora e brilhante, a aventura mais acessível de Morrison de todos os tempos, destinada a se tornar um clássico, como está ali na capa, Publishers Weekly. Também aqui a parte de trás aqui, já mostro, ó, lembrando também, esse aqui faz parte da biblioteca do Prof. Elvis de História em Casa. Quadrinhos muito loucos aí que eu descobri um tempo atrás e é aquela coisa que você fala, nossa, os bichinhos bonitinhos assim e tal, né? Então, bichinhos fofinhos ou verdadeiras máquinas de matar? Que é um negócio, um conceito bem interessante aí que aparece nesses quadrinhos. E aí também aqui pra vocês outros, né, comentários do tipo realista e relevante, pode aparecer pra vocês aí também, né? Também aqui, ó, uma narrativa sofisticada sobre moralidade e inocência que não sairá da sua cabeça. É bem interessante mesmo, né? Também aqui, ó, empolgante e ao mesmo tempo emocionante sem apelar para o sentimentalismo, que é uma história bem bonita aí pra você ver. E por aí vai, ó, né? Nós temos cativante, comovente e perturbador, um trabalho instigante. Realmente é bem perturbador aí em algumas situações que envolvem, né? O sentimento dos animais também é bem interessante aí. Dinâmica e internecedora, WE3, né, o We3, é um novo marco para dois dos maiores talentos dos quadrinhos. Tá falando do Grant Morrison e do Frank Quietly. E também aqui, Morrison criou uma história assustadora de ficção científica e horror com animais fofinhos. E o We3 tem todos os elementos de uma superprodução. É uma história em quadrinhos muito legal mesmo, muito interessante. É aquela coisa que às vezes você olha e você fala, ah, não deve ser tão legal assim, mas vale a pena apesar dessa situação, né, que apresenta aí de bichinhos e tal, em armaduras. Mas isso aí, lembra, sai da cabeça aí desse louco aí que é o Grant Morrison, um quadrinhista, né, também escritor aí, muito louco, né, associado aí a vários outros personagens. Ele que é uma figura aí também associada aí a produções envolvendo o Alan Moore, que é outro também, né, escritor muito louco aí dos quadrinhos. E ele, Grant Morrison, que você lembra talvez aí, eu lembro dessa série muito legal, que é a do Homem Animal, né, que é muito louco. O Homem Animal aí, ele tem uma viagem que ele chega a encontrar, né, o autor aí dos quadrinhos dele é bem interessante também. Até por sinal, tô querendo revisitar isso aí, tentar adquirir aí que vale a pena. quadrinhos do Homem Animal, do Grant Morrison, foram uma viagem muito louca. E ele que também aí foi autor, né, dos Invisíveis, que é um quadrinho também bem pirado aí, né, uma galera aí, né, muito louca aí que aparece pra gente em situações anárquicas e tal. Eu lembro que eu acho que eu li o primeiro ou o segundo lá, né, quadrinhos dessa, os Invisíveis. E também, até recentemente, ele escreveu lá o Patrô do Destino, que acho que também virou série pela, se eu não me engano, lá pela HBO ou um canal de ficção lá. Mas interessante aí que, né, sempre trazendo situações aí surreais, situações extremamente até filosóficas também, bem interessante aí, né, dilemas éticos, morais, que ele coloca aí nos seus quadrinhos. Vale muito a pena, é bem interessante mesmo o que ele faz aí, né, nas histórias que ele acaba, né, criando. E lembrando aí que esses quadrinhos W3 aí, essa série, né, ou melhor, desculpa, essa história aí do W3, fala então desses animais fofinhos aí, né, que são organismos bioprojetados, que eles chamam lá de bioorgs, né, mas na verdade são animais aí de estimação que acabam virando assassinos, né, na verdade faz parte de um projeto lá da Força Aérea dos Estados Unidos de utilizar animais como máquina de matar. E antes você vira e fala, ai, que absurdo e tal, golfinhos já foram utilizados, né, como, né, tentativas, se até hoje se fala de tentar, né, utilizar os golfinhos aí como, né, máquina de também, né, comunicações no mar, algo do tipo, mas lembra dos pombos também, utilizados na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, como forma aí de tentar, né, encurtar aí distâncias e, é claro, tentar resolver problemas de comunicação entre as tropas. Vale a pena analisar essa questão aí dos animais sendo utilizados como armamentos, né, Mas é bom lembrar aí que esses quadrinhos, então, eles também aí, como aparece pra gente, eles foram eleitos, né, com a minissérie do ano pela Wizard, lembrando que na verdade essa versão que eu tenho aqui é uma versão que foi, né, tá com uma edição definitiva, né, tá aqui pra vocês, edição definitiva, e aí que ela junta, né, até eu falei sério, porque é uma minissérie, porque são três quadrinhos aí que foram lançados, três, e aí que eles juntaram, compilaram nessa, né, edição que eu tenho, que é a edição definitiva. Uma coisa interessante aí também é que cada um dos bichos, né, tem uma armadura e tal, e cada um com uma corzinha também aí, né, pra gente diferenciar, mas é bem interessante que eles fizeram, né, nessa história aí, por quê? Aí relata a história dos três animais, né, que é interessante, a gente vai ver depois, também dá pra entender que são três animais perdidos, né, que tem até essa história aí de que em cada uma das partes tem lá no começo o desenho do que seria o cartaz pedindo, né, a volta aí do cachorrinho, do gatinho e do coelhinho perdido lá por uma criancinha, né, então tem essa referência de aparecer pra gente como se fosse o cartaz mesmo, né, quando você pede o animalzinho lá pedindo, né, se alguém encontrar, ajudar. É muito interessante aí, e aí você tem, eles colocam, por isso que, né, o WE de ao mesmo tempo o weapon, né, de arma, né, mas ao mesmo tempo de nós, porque tem a história de que eles três trabalham juntos, que é o diferencial também aí na trama, vale muito a pena, e eles basicamente são, né, o cachorro aqui, o cachorro, o número um, né, que ele aparece também, a gente vai ver aí como o nome original dele, que era o bandite, antes dele ser, né, perdido pela família. Tem o gato, que é o número dois aqui, né, que ele aí aparece, acho que como tinker, já vai colocar, e o coelhinho lá, né, que ele aparece como pirate, até porque ele tem lá uma, né, uma bolinha preta no olho aqui e tal, como se fosse lá de um pirata num caolho, né. Então tem essa questão aí de que eles são criados, né, como máquinas de guerra, e aí basicamente o cachorro aparece como um tanque, né, o gato com uma furtiva máquina letal, né, ele também mal-humorado e tal, porque tem história de que eles, né, acabam falando aí com, né, o que seria lá a cientista que cuida deles, e também aí o coelho, que seria basicamente responsável por colocação de minas e também soltar gases venenosos. É bem interessante aí, né, o que sai da cabeça do Grant Morrison aí em relação a esses animais fofinhos como máquinas de matar. Também interessante pra vocês, se vocês tiverem oportunidade assim, porque até sair da frente, porque, nossa, né, você tem aí desenhos extremamente, né, que a gente poderia falar claros assim, né, desses detalhes que podem aparecer de tripas voando, de pedaços de ossos, assim, e essa liberdade aí dos animais também, que vocês têm que ver depois que eles conseguem fugir e tudo mais, e o coelho também é interessante que ele sempre, como ele é mais rápido, né, não que, ah, você cortou a imagem ali, Elvis, não, na verdade, o coelho, ele aparece assim, né, que ele sempre tá mais na frente, assim, porque ele é o mais rápido deles, né, mas é bem interessante essa coisa de associar também as armas que ele tem, né, que eles têm cada um com os, né, os animais, o caso do gato, por exemplo, é bem interessante, o número dois aí, porque ele tem as garras dele, tem interessante aí pra você ver, né, essa situação de cada um ter também suas características como, né, o coelho ser rápido. E também uma outra coisa que aparece, que esse projeto aí da Força Aérea tava utilizando outros animais também, então tem uma história lá envolvendo o rato e uma história envolvendo cachorros maiores ainda, que são os mastins. Muito interessante aí quando começa, né, esse combate, então, de máquinas de guerras, animais aí, desculpe o trocadalho do carilho. Mas pra você é interessante também uma coisa que ele cria lá e que ele explica lá, como você tá vendo aqui, né, você tem vários quadrinhos aí, porque essa ideia de que o Grant Morrison e o Frank Keitle, eles colocam essa ideia de que o tanto cachorro, o gato e o coelho, eles têm noções de tempo e de espaço diferente da gente. Então essa ideia que tem aqui o cachorro, aqui o gato tacando, né, então essa ideia de que ele vai aos poucos aí vendo um pedaço ali, um pedaço aqui, não colocou a questão talvez, né, do cachorro ser daltônico, mas essa ideia de, né, a imagem ser quebrada em vários focos, assim, diferentes, porque é como se você tivesse mais ou menos essa visão do animal, assim, vale muito a pena, né, interessante. Aí a história de que o governo acaba tendo que desativar aí esse projeto e aí a cientista liberta esses animais e aí eles começam, né, aí a ideia do extinto de sobrevivência. Eles são animais, né, que vão tentar sobreviver e também essas discussões que o livro aí, os quadrinhos colocam, de que será que os animais são mais humanos do que os próprios humanos, que estão lá explorando eles como, né, armas de combate, é bem interessante aí. Se você também tiver a oportunidade, depois eu dou uma mostrada pra vocês, mas essa ideia de que eles criaram do que seria aí o que eles chamam de uma página em 4D, também envolvendo essa ideia, né, de você ter a visão do gato e tal, do cachorro, então tem algumas páginas que eles desenham dessa forma aqui, como se tivesse, né, essa meio que divisão, assim, essas chapas e tal, como você tá vendo aí, de cada momento do que tava acontecendo. É bem interessante o que ele faz com essa técnica também. Dá uma olhada que esses quadrinhos valem a pena. E vamos dar uma olhada mesmo agora nos quadrinhos lá, quando, né, só dar uma passeada aqui pelos quadrinhos comigo, então. Bom, você tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês mais diretamente. O que é interessante, eu ver se eu mostro aquilo que eu falei pra vocês, né, de que no começo de cada um dos quadrinhos, você tem, então, né, o que seria o cartaz de desaparecimento, né, do cachorro, do gato e tal, então é bem interessante também essa referência aí do perdido, né, e tem, assim, o desenho também é muito bom, como vocês estão vendo. Vale a pena aí, eles são usados como máquina de guerra, né, como eu falei anteriormente, tem a questão, então, de que eles estão, né, a cientista que cuida deles e tal, e aí, é claro, o lance do governo, querer desativar aí esse sistema, né, esse projeto. É interessante que, né, como vocês estão vendo aí, o desenho é bem interessante, os cachorros, né, o cachorro e o gato e o próprio coelho conseguem falar, tá aqui, ó, Animal Weapon Tree também, o IE3, né, o WE3 e tal também. E, né, vale a pena, assim, também tem hora que parece que você sempre tá mais focado nos, no pensamento dos animais, né, na visão dos animais, até parece que os humanos, né, tipo, eles não falam muito, assim, digamos, né. Aí tem o do gato aqui, o Tinker também, ó, como ele tá aqui. E aí, o que é interessante isso, né, que o coelho, a hora que vê os coelhos, é, coelho e tal, e sai destruindo tudo, arregaçando todos os coelhos aí. É bem interessante, porque essa coisa, né, que eles são animais, tem até um joystick, controlar o joystick, né, diz que eles são animais e, ao mesmo tempo, máquinas de guerra. E aí tem os ratos também que aparecem. Gente, vale muito a pena, se tiver a oportunidade, sem falar, assim, que envolve essa coisa também, né, de, aí, ó, o que seria o mais, né, cadê aqui pra vocês? Só pra, ah, desculpa, só pra melhorar aqui, ó, mas o que seria o outro tipo, né, de cachorro, outro tipo de máquina, que seria um projeto mais avançado e tal. O coelhinho também pirata, né, então até tem uma letrinha de criança aqui e tal. Vale a pena ver vocês conhecerem, é, são uns quadrinhos bem interessantes mesmo, tem essa violência toda, essa violência bem gráfica assim e tal, mas vale a pena. E no final tem essa parte aí que ele explica, né, a situação, não só ele mostra os esboços, né, o que eles vão desenvolvendo em termos, tá dando muito reflexo aí pra vocês, né, mas que eles vão desenvolvendo em termos, né, do que eles vão criando, das armaduras, e aí, ó, a cena da luta do gato, né, que ele explica, depois eu vou dar uma lida aqui, que ele explica essa história, né, do gato aí, da luta, né, e dessa coisa que ele coloca como se fosse em 4D, né, que é uma coisa também interessante aí, quer ver? Ele coloca aqui, é, tá aqui, ó, No instinto do processo de roteirização de We3, eu descrevi a HQ, a seu Grant Morrison, como sendo uma história de carne e movimento, estruturada em torno dos desejos e instintivos dos três animais, era pra ser uma narrativa, né, bem simples e linear. A simplicidade da trama daria espaço para fazermos alguns experimentos com o layout das páginas, de forma que Frank Keitle e eu começamos a inventar uma abordagem diferente da página de quadrinhos, na esperança de sugerir como seria uma percepção não humana do tempo e do espaço. Que aí eu vou voltar um pouquinho naquele quadrinhos maior pra vocês lá, rapidinho, ó. Que é esse aqui que eu tava falando, né, do que ele tava colocando, que é melhor mostrar do que ficar aqui a minha mão só. Então, ó, decidimos tratar a página não como uma superfície 2D, de duas dimensões só, plana sobre a qual colamos os quadros, mas como um espaço virtual 3D, no qual os quadros podiam ser pendurados e rotacionados ou empilhados um sobre o outro. De acordo com os cientistas, animais pequenos têm uma percepção mais lenta do tempo e gostávamos da ideia de estender algumas imagens das cenas para sugerir o extenso tempo zen que um gato pode ter entre os micosegundos da consciência humana. É bem interessante também essa ideia, né, porque afinal de contas os animais não têm a mesma visão, digamos, né, de tempo e de espaço que nós temos. Vale muito a pena aí pra você, então, conhecer, né, esse We Tree aí, ou justamente, né, instinto de sobrevência, como pode aparecer pra vocês aí. E é claro, se você gostou aí do vídeo, pô, não esquece de já dar um like aí no vídeo, também, é claro, aí se inscrever no canal, ativar o sininho, segue a gente também lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, galera, valeu. Até a próxima dica aí de quadrinhos com o Prof. Elvis História em Casa. Valeu!